Option Motors, é a sua boa opção. Você que está querendo comprar uma BMW, pode conferir as vantagens de Options. Entro na Luiz Carlos Berrini, também aqui na Paz Leme, inclusive conhecer a cara nova da sua futura BMW. O que mudou, hein? Olha, mudou mesmo foi o jogo ótico do carro, né? Essas aqui já são o modelo 2001, tanto a série 5 quanto a série 3. Essa série 5 aqui, a prata que nós vimos era uma Protection, uma blindada de fábrica já. E nós temos ela com o kit Motorsport, que inclui spoilers e rodas diferentes, né? E você já tem a pronta entrega? Já temos a pronta entrega do carro. E esse daqui é um série 3? Isso, série 3, motorização nova, 330 Motorsport também. É um motor um pouco mais forte do que os anteriores que nós vínhamos trabalhando, né? Já está com o Luxonon, é uma novidade nesse automóvel, não vinha até então. E o kit Motorsport também inclui aí os spoilers e rodas esportivas. O volante também, todo com acabamento em madeira. O carro muito bonito. Bom, para quem quer comprar uma BMW, Marcelo, a gente pode passar um telefone? Pode, a gente pode passar o 55050233 da Berrine ou 38382333 aqui da Paesleme. Agora, a Option Motors é um grupo, né? E nesse grupo você também encontra a bandeira Chrysler. E aqui a gente tem algumas novidades. Você que está querendo, por exemplo, a da Cota 2001, já tem a pronta entrega, não é isso? Isso, essa daí é a novidade da Cota 2001, tá? Ela já veio com algumas diferenças aí no acabamento do carro. Essa que nós estamos vendo é uma Sport, né? Uma seis cilindros. Mas a pessoa também pode optar por cromagrade, pintar os para-choques e deixar o carro mais personalizado. O importante é vir para cá porque tem uma equipe de plantão esperando por você. E você vai conferir de perto toda a variedade Chrysler, BMW, Dodge... Jeep e Land Rover também. Então não dá para perder tempo, vem fazer bom negócio. O endereço é Paesleme. Número 215 em Pinheiros. Para a Chrysler também, Avenida Europa, número 784. E o telefone? O telefone da Paesleme é 38382333 e da Avenida Europa 30619000. Não perca tempo, vem para a Option porque você vai fazer bom negócio aqui.